Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês de um tema que eu considero de grande dificuldade, não é simples de expor de uma parte, mas por outro lado, na minha compreensão, é um tema incontornável. O grande recorte do tema eu vou chamar de o obsceno ou da obscenidade, mas ele tem alguns elementos complementares ao conceito do obsceno em si mesmo. Como em outras oportunidades recentes, eu vou desenvolver esse tema com base em algumas ideias de Jean Baudrillard, em particular naquele livrinho que a gente tem visto com alguma insistência em alguns vídeos, que é o Senhas. Ali existe um pequeno ensaio sobre a questão do obsceno. Então assim, não estou preocupado em ser 100% fiel àquilo que diz poderia, mas obviamente tento me ancorar nele para tentar desenvolver o meu próprio raciocínio sobre esse tema. Bom, de partida, né? O que é o obsceno? Obsceno, do ponto de vista técnico, o obsceno é aquilo que está fora da Senna, né? Aquilo que não é Senna, vamos dizer assim, né? Então se coloca a questão de, ok, então o que é Senna, né? A Senna é um locus, um lugar onde obviamente se desenvolve uma representação, mas essa representação, ela tem uma característica muito interessante, que é a de preservar algum grau de mistério, de opacidade, de recesso, né? E uma não identidade ponto a ponto, né? Por exemplo, de um ator com a máscara do personagem, ou da personagem, né? Então a Senna é isso, né? Esse lugar em que algo se desenrola, mas se desenrola sem se realizar, sem se utilizar 100%, sem se positivar totalmente. Algo resta de desconhecido, ou de não visível. A obscenidade, o obsceno, não tem essa característica. Naquilo que é obsceno, tudo está exposto, tudo foi dado a ver, né? Então há uma espécie de um esgotamento do visível não restando nada para além dele, né? É como que se houvesse, por exemplo, no caso do ator, uma identificação absoluta entre ele, ator, e a máscara da personagem, né? Tentou sorte que resta apenas a própria personagem, sem nenhum tipo de distanciamento entre o ator e a máscara, que se apresenta, por exemplo, no teatro, né? Bom, que relevo isso tem, né? Digo assim, do ponto de vista prático, né? Eu diria para vocês que uma coisa, assim, óbvia, imediata, né? Nós vivemos num mundo que é, assim, no grosso, obsceno, nesse sentido que eu descrevi há pouco, né? O mundo que procura esgotar tudo o visível, alcançar tudo aquilo que possivelmente poderia ser visto, né? E de uma parte, porque existe um regime de dominação, vamos dizer, que busca esse efeito, né? Busca ver tudo, busca tudo ver, busca tudo alcançar, busca positivar a realidade de tal forma que não haja segredo, não haja recesso, não haja distância, né? Isso é uma parte. Mas de outra parte, também é muito curioso, porque nós caminhamos no mesmo sentido enquanto indivíduos, ou seja, sem entrar nos meros de um porquê, O fato é que nós também entendemos, enquanto indivíduos, indivíduos que sofrem feitas de poder, nós também nos procuramos, tentamos nos dar a ver por completo, né? As redes sociais, de certo modo, são muito parecidas com isso, né? É um lugar em que a gente se desnuda quase que por inteiro, né? Seja por atos, seja por coisas muito mais simples. Fazemos o check-in em um lugar, ou movimentar o Facebook, saímos do lugar, damos notícia de onde fomos, de onde viemos, o que fizemos, né? Então, nós também estamos, assim, positivando a nossa vida, deixando ela clara e quase que por inteiro para outros que muitas vezes sequer se interessam por isso. Mas, enfim, em outro momento a gente pode discutir qual é o móvel desse tipo de comportamento. Bom, então, assim, acho que um elemento da questão é essa, né? O que é obsceno? E obsceno não é aquilo que é, vamos dizer assim, moralmente condenável, né? Não. Do ponto de vista conceitual, obsceno é isso. É um lugar no qual não existe mais mistério, porque a realidade se deu a ver por completo, né? Realidade, assim, esse é um conceito, uma ideia complexa também, quer dizer, vamos dizer assim, é mais próprio dizer que o visível se esgotou. Não há nada que não seja alcançado pelo olho nesse momento, nesse lugar, que é um lugar obsceno, né? Coisa imediata, né? A pornografia é obscena não porque ela trata de sexo, né? Mas porque o sexo está completamente exposto, sem nenhum tipo de opacidade, né? O que é diferente, por exemplo, já falamos disso no passado mais antigo, né? O que é diferente do erótico, porque o erótico, de toda sorte, ele não se dá a preencher por completo. Alguma coisa está insinuado, alguma coisa está numa região escura da imagem, alguma coisa não é visível, diferentemente do pornográfico, né? Em que essas coisas todas estão, assim, na mais imediata superfície, totalmente visível, totalmente acessável, né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que envolve essa questão e que é muito, muito relevante, acho que bastante difícil de se compreender, é o seguinte. Há uma passagem do regime de produção de imagens, vamos dizer assim, né? Que ocorre fundamentalmente no contexto da modernidade, eu diria o seguinte, né? Com a invenção da fotografia. Invenção, assim, a fotografia vem sendo inventada há séculos, né? Mas, assim, nos idos de 1850, 1870, você tem um processo técnico que é mais parecido com o que a gente hoje chama de fotografia, né? E cujo resultado também é mais parecido com isso que a gente chama de fotografia. Mas, mesmo este processo, ele passou por algumas modificações absolutamente essenciais. Então, aqui, eu não sou um técnico nisso, então eu tento expressar aquilo que eu aprendi ao longo do tempo e se houver algum tipo de imperfeição, né? De quem tem conhecimento técnico dessa matéria, eu já me desculpo de antemão, né? Mas, assim, a produção das primeiras fotografias, elas eram feitas por um processo que todo mundo sabe que é analógico, né? Ou seja, elas implicavam, na verdade, uma espécie de uma química da luz, né? Físico-química da luz para produzir a foto, né? Então, você tinha uma chapa e tinha um assunto, um objeto que era fotografado. Aquela chapa, a partir de uma certa exposição, ela estava, vamos dizer assim, preenchida na sua superfície com saída de prata e, à medida que ela recebia luz e sombra, ela dava a ver uma imagem, né? Fundamental nesse processo, e várias pessoas abordam isso, várias pessoas importantes, né? Walter Benjamin, Roland Barthes, o próprio Baudrillard, que na fotografia, na lógica, fim do processo de registrar a imagem, algo resta, né? E esse algo que resta, ele é físico, em certo sentido. É um resto de presença, porque o corpo do fotografado ou a natureza do assunto da fotografia ela foi impressa ou decalcada, vamos dizer assim, na superfície da foto dando notícia de que, de fato, havia alguém real ali, havia alguém real, né? Não era uma imagem abstrata, alguém real estava ali e, desta presença, algo restou na foto, fisicamente na foto. Não é exatamente assim, mas, por exemplo, né? O Roland Barthes, em um pequeno ensaio também, que se chama Câmera Clara, fala das fotos da mãe dele nesse sentido. Aquela foto, para ele, era uma foto, algumas fotos que ele conseguiu manter da mãe, né? Morta. Elas, objetivamente falando, elas continham algo da mãe, fisicamente, né? Então, era como que, assim, vamos dizer, compartilhar com a mãe uma duração enquanto ela não está mais, né? Como se houvesse quase que um tilintar eternidade daquele que se foi, mas que ainda estava preservado. Mesmo como coisa ausente, que era o caso, né? A mãe não estava presente, mas restou algo, né? Veja, a fotografia digital tem um monte, enorme de diferenças com relação às fotografias analógicas, mas uma das coisas que eu acho que é absolutamente fundamental é que ela é informação. Ela não depende fundamentalmente de um processo físico-químico, vamos dizer assim, para registrar a imagem, né? Ela registra uma informação sobre um contexto, sobre uma superfície de luz, e registra isso numericamente, né? E, portanto, não há decalque algum. Ela é uma informação de um estado de luminância, vamos dizer assim, em uma determinada cena, e na foto digital nada sobra, não sobra nada de físico. Ela é pura informação, né? Pura numerização. Ela é digital nesse sentido, porque digital no sentido de fazer conta. Ela é um 0, 1, um binário, né? De informações, um código binário, que se inscreve num arquivo computacional e que lê aquela luminância, vamos pensar assim de maneira grosseira, né? E depois devolve isso na forma de uma imagem impressa, né? Bom, que relevo isso tem para o nosso assunto, propriamente dito, né? É que, primeiro, a foto digital, ela tende a fazer algo também de obsceno, porque ela também não deixa nada, nada fica, nada, ela é absoluta informação, ela não deixa nada para trás de si. Tudo foi exposto de alguma forma. De outra parte, como ela é informação e não um decalque, ela é absolutamente manipulável. Se faz com uma foto digital, desde que haja, vamos dizer assim, um meio técnico próprio, né? O que se bem quer, né? Então, a foto digital, se a fotografia já tinha uma relação precária com a realidade, né? A foto digital, ela não tem relação alguma com a realidade, porque ela é uma informação que pode ser transformada por uma ação sem preservar nenhuma referência daquilo que foi fotografado de partida, vamos dizer assim, né? E, de certo modo, como ela não se refere a nada, ela é um signo um tanto quanto, eu diria que é um signo esvaziado. Ela é pura representação, ela é pura informação, de tal modo que, diferentemente da foto, e vou pensar, vou falar de novo de Roland Barthes, né? da emoção, da emotividade que a foto da mãe dele despertava. Por força dele reconhecer na foto, que, inclusive, à medida que o tempo passava, aquela foto ia se degradando, amarelando, perdendo cor, perdendo luz, entendeu? Mas ele tinha uma relação objetiva com aquilo, havia uma empatia com aquela imagem. Na imagem numérica, na imagem de síntese, na imagem digital, fundamentalmente, não há empatia alguma. É um puro ser imagem, sem referente, não é verdade? E, portanto, diria até mais que, não sei se é própria a ideia, mas, isso aqui eu roubo um pouco do Agamben, né? Quando ele fala, tanto dos muçulmanos, quanto fala, nos campos de concentração, quando fala dos oficiais nazistas, né? A imagem digital, ela é, de certa forma, uma figura esvaziada por completo de humanidade, né? Aquele referente não está lá. Ainda que a gente faça uma analogia entre aquele referente e um ser humano que existe, vamos imaginar, isso é verdade, né? Vocês estão me vendo aqui, todo o processo, ele é, ele é, de produção desse, desse vídeo, ele é, ele é digital, e vocês sabem que, muito provavelmente, existe um cara que se chama Marcelo Peron, que tem uma vida além dessa que está no vídeo, na verdade. Mas o fato é que, tudo que vocês estão recebendo de mim, é uma informação que poderia ser reprocessada, e chegar de modo completamente diferente, desse que está chegando agora, né? Então, no final das contas, esse puro ser imagem, da imagem digital, ela como que impede a criação de uma empatia, ou não torna obrigatória essa empatia, né? Assim, eu não gosto de ser categórico nessas coisas, porque assim, eu vejo as fotos das minhas filhas pequenas, no digital, e eu me emociono com elas, né? Delas bebê, bom, enfim, acho que como acontece a todo mundo, então, não é que é, essa lógica de que, houve alguém ali de verdade, ela está por completo perdida. Mas, de outra parte, para quem não guarda com aquela imagem, algum tipo de relação dada, ainda assim, como efeito de realidade, quando eu vejo na foto alguém, de quem eu não tenho a menor ideia de quem seja, né? Aquilo é um pulo ser de imagem, e não necessariamente eu preciso imaginar que haja um referente daquela foto, né? E, e agora, tentando encaminhar para algum tipo de conclusão dessa conversa, né? Se não conclusão, alguma consequência dessa conversa. O que acaba acontecendo, e é uma coisa muito, muito preocupante no mundo em que a gente vive, é que esta ausência de empatia, né? quando se vê imagens, né? E o fato de que aquele que é representado da imagem, a rigor, está desqualificado como ser humano, ele é uma figura, pura figura, né? admite-se todo o tipo de tratamento dessas imagens, não é verdade? Como se a sua produção não, de fato, se referisse a alguém de carne e osso, né? Então, alguns fenômenos que a gente vê, O tal do deep fake, né? Em que faces de mulheres, fundamentalmente de mulheres, né? Corpos, são colocados por meio de inteligência artificial, programinhas, até que acho que são relativamente simples de obter na internet, elas são colocadas numa cena pornográfica, né? As consequências dessa ação para a pessoa que faz o deep fake, elas são quase inexistentes, porque elas não têm relação alguma com aquela pessoa que está sendo manipulada, aquela pessoa de quem informações visuais estão sendo manipuladas, elas não têm relação alguma com essas pessoas, enfim, e para elas há uma indiferença nisso, eles se interessam em produzir alguma coisa que gera audiência, por exemplo, né? Mas para a pessoa que é capturada nessa, por meio desse processo de manipulação informacional, para ela, essa situação é devastadora, né? Então, esse é um exemplo. Questões, coisas que circulam na internet, que assim, eu só tenho notícia, eu confesso que me sinto um privilegiado por jamais ter tido acesso a esse tipo de material. Não apenas porque eu não busco, mas porque nunca tive o acidente, o incidente de me deparar com elas. Há gente que talvez tenha tido experiência diferente dessa, mas, exemplo, né? Existe uma rede que dissemina imagens de animais sendo mortos e torturados, né? Então, há quem goze com isso, né? E isso é o mercado. As pessoas vendem isso, né? E de novo, o que que é muito, muito importante, aqui eu acho que é um terceiro elemento que eu queria ressaltar, né? Para as pessoas que consomem e produzem essas imagens, à medida em que, em particular, o consumidor, né? Ele está consumindo imagem, né? Ele está consumindo informação, uma vez que ele não tem empatia com aquilo, ele não se sente responsável por aquilo, né? Então, assim, é muito curioso. Quem produz a imagem tem um objeto de, tem um, tem um, como alvo, um ganho econômico, não é verdade? E, eventualmente, ela perpetra aquelas barbaridades. Então, ela teve, em algum momento, uma relação física com aquele animal torturado ou morto, né? Mas, o que consome a imagem, a ele, pode parecer que ele não fez o absurdo, e ele consumiu uma informação como quem lê jornal pela manhã, né? Então, é um pouco esse estado de coisa que a gente chega nesse regime de produção de imagens que a gente tem aqui no nosso mundo, né? Um terceiro exemplo, né? São as redes de pedófilas, né? Assim, que tem coisas, realmente, pelo que eu leio em jornal, e por diante, absolutamente inimagináveis, né? E, de novo, assim, há uma dinâmica perversa nisso, né? Porque, vamos dizer assim, uma vez que você tenha chegado a um certo nível de absurdo, né? Para que você saia do lugar comum, é preciso chegar a um absurdo mais elevado ainda. Então, o tipo de violência a que sujeitam crianças, adolescentes, e daí por diante, para satisfazer essa necessidade de consumir, vamos dizer assim, vamos, por analogia à droga, né? Doses cada vez maiores e mais fortes de uma determinada droga, no caso, a imagem que permite esse gozo perverso, vamos dizer assim, o absurdo vai chegando a níveis que são absolutamente inimagináveis, né? Falo desses três exemplos, mas, assim, mais recentemente, a gente está tendo um dilema, vamos dizer assim, de natureza ética, ainda mais complexo, né? Porque, e aqui também já vou chegando um pouco, assim, já quase que no termo daquilo que eu gostaria de falar para vocês, mas, mais recentemente, por exemplo, essas redes que, de alguma maneira, disseminam violência das mais variadas naturezas, né? Elas estão usando inteligência artificial para gerar os produtos audiovisuais que comercializam, né? Então, a rigor, uma cena de pedofilia, uma cena de violência contra a mulher, uma perversão com relação ao animal, ela já pode nascer como um produto computacional, nunca houve um ser real implicado com aquilo, não é verdade? Isso é muito curioso, porque, fico eu imaginando, né? Como é que isso passa pela cabeça das pessoas, ou seja, nunca ninguém foi violado num produto como esse, porque ele foi feito fundamentalmente como animação computacional, nunca existiu uma pessoa, um indivíduo, um sujeito, um ente que tivesse sido submetido àquela violência, de uma parte, né? Mas, de outra parte, fundamentalmente, quer dizer, aquela violência está circulando, né? E ela vai criando para com todo mundo, no final das contas, né? Uma, vamos dizer assim, de novo, uma ausência de empatia, mas uma ausência de responsabilidade, porque, apesar de ser uma coisa absolutamente violenta, e empurrar para frente uma pedagogia da violência, porque, vamos lembrar, os limites, as fronteiras entre o virtual, digital, e o que a gente chama de real, elas não são fronteiras rígidas, quer dizer, as pessoas saem no mundo virtual para fazer atrocidades no que a gente poderia chamar de realidade, e vice-versa, pessoas que são abusadores, objetivamente falando, produzem imagens digitais que circulam, enfim, que tem um mercado, vamos dizer assim, então, agora já no sentido de concluir, é muito, muito, muito importante que a gente faz uma reflexão detida sobre a questão do regime de produção de imagens que a gente tem na contemporaneidade, ela diz muito do que é o nosso mundo e de quem nós somos, porque, só para apontar para uma ideia que tem o Baudrillard, que eu não vou poder desenvolver aqui, mas acho que ela já dá, por si mesma, ela já coloca uma questão, uma noção de o que está acontecendo, a gente começa a configurar um hiperreal, um mundo que é um mundo de pura informação, de puro fluxo de informação e comunicação, e todos nós, inclusive para viver objetivamente, para sermos, para nos empregarmos, para, enfim, para sermos conhecidos, para sermos chamados para trabalhos, para sermos reconhecidos, nós somos capturados por esses fluxos, e veja, essa absoluta digitalização da vida, o fato de que a vida seja, se expresse nesse mundo hiperreal como fundamentalmente, como um fenômeno informacional, computacional, comunicacional, vamos dizer assim, sem um referente concreto de nenhuma ordem, cria uma realidade que, assim, não estou dizendo que vai acontecer isso, e também não estou desprezando o fato de que haja vários ganhos com isso, mas há também perdas, e perdas objetivas, e em particular está em questão o que remanesce em cada um de nós como humano, e aquilo que vem se transformando vai se transformando aos poucos em nós como figura, esta coisa que se dá a ver permanentemente e que consome também produtos visuais, informacionais, comunicacionais o tempo todo, todo mundo girando de daqui em falso, de certo modo, num mundo ao qual só interessa produzir cada vez mais informação, cada vez mais comunicação, cada vez mais, seja, seja, qual seja o custo para isso. bom, paro por aqui, faço uma afirmação categórica, a gente, ainda que muita gente se aterrorize com aquilo que está exposto da sexualidade alheia, daí por diante, o fato é que a gente tem uma vida hoje que está muito mais do lado obsceno do que o lado do lado cênico, nesse sentido que tudo está absolutamente visível, não há mais recesso, não há mais segredo, e portanto, à medida que isso se processa, infelizmente, a vida vai ficando desencantada, e a gente chega quase que ao delírio de imaginar que a gente pode tudo, que não existe mais que ofereça, nada que ofereça esforço ao nosso desejo, não vou chamar de desejo, mas o nosso o nosso querer, vamos dizer assim, isso é muito complicado, e agora sim, para concluir, o Baudrillard pergunta, à medida que essa tendência se prolongue, vamos dizer assim, ele se coloca a questão de se a gente já não é algo de não humano, um ser, uma espécie de um mutante informacional, vamos dizer assim, que de humano agora tem muito pouco. Bom, é isso, fica aí para a reflexão, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e a gente talvez se encontre na frente para um novo bate-papo, na verdade, para um novo papo de doido, até mais, tchau, tchau.